Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudun, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal E vocês já devem ter lido aí, né, o título do vídeo E eu andei fazendo uma pesquisa bem rápida aqui, tá, gostaria de deixar isso bem claro Que o que eu vou falar aqui, eu vou tentar mostrar ou traduzir Mas eu preciso achar pra vocês aqui um vídeo de referência Que é um vídeo do Gameplay RJ, feito dia 3 de dezembro, tá, que é sobre o Piu de Pai, se ele vai deletar o canal dele ou não Aqui existe também outro vídeo do Piu de Pai falando sobre ele deletar o canal, né, do motivo e tal, da briga do Youtube e tudo mais E exatamente nesse vídeo aqui, ó, que ele diz do Pornotube e tudo mais, né E ele simplesmente explica o que ele quis dizer e o que ele quis fazer, tá Então eu vou usar essa mesma explicação que ele fez ali pra explicar aqui o motivo Se vocês não quiserem ir lá ver o vídeo ou se vocês quiserem ver, tá Eu vou tentar deixar linkado na descrição desse daqui os três vídeos, certo O algoritmo do Youtube mudou? O Youtube jura de perjunto que não mudou, galera O que simplesmente aconteceu? É que eles estão utilizando algo chamado recomendação do feed de notícias Ou seja, eles tiraram aquele feed que tinha antes, né, quando você entrava direto na cara do Youtube aqui Você entrava no Youtube e você via os vídeos que estão recomendados para você Que você provavelmente já viu alguma vez na vida ou simplesmente linkou ou está em viral, tá Por exemplo, eu tenho o canal do Star Citizen Assistiu um vídeo do Terry Crews alguma vez na vida Tem aqui o vídeo do Gaveta, tem mais Star Citizen aqui Mas são pessoas, alguns vídeos que eu nunca vi, cara Ou seja, tá pegando esses virais aqui Esses vídeos recomendados e tudo mais E simplesmente o que acontece? Eu já entrei nesses canais aqui, tá Então, tipo... E aqui abaixo ficam os canais que eu me inscrevi Alguns eu não me inscrevi, mas alguns sim Que nem esse Dodô, ultimamente não faço a mínima ideia que canal é esse Canal de veículo recomendado Tipo, WTF, tá ligado? Porque alguma vez na vida eu quis saber sobre carro Então pegou no histórico e já era, tá Então assim, alguma vez você chegou e viu um vídeo dessas pessoas aqui E agora ela está entrando aqui e não está caindo nos vídeos Você não está recebendo isso quando você entra no YouTube O que eu tenho feito? Galera, e a mesma coisa ali Eles estão aparecendo aqui, ó Nos vídeos que você fez na inscrição Aparece um número dos últimos vídeos que as pessoas fizeram Ou seja, você pode ver aqui que o Massivo fez dois vídeos O Gruntar TV fez três vídeos Cifra Club fez 21 vídeos, etc, etc e etc Ele não aparece mais aqui no início, né, do canal que você se inscreveu A não ser que simplesmente você marque o sininho Eu acredito que seja esse cara aqui Você simplesmente marque o sininho Isso dentro do canal que você está inscrito Sei lá, vou pegar esse canal aqui, ó E você simplesmente tem que clicar aqui nesse sininho E clicar aqui, ó, enviar notificação Cara, eu não vou enviar isso Porque toda vez eu recebia e-mail e era um saco isso daqui, cara Então eu não vou fazer isso daqui, entendeu? Então o YouTube quer que você, digamos, use isso, tá? Pra você fazer Porém, o que que acontece? O BuildPay explica naquele vídeo lá Que ele não vai simplesmente deletar Ele só queria fazer um teste, tá? Por que que ele queria fazer esse teste? Isso ele explica exatamente nesse vídeo aqui sobre o pornô, ok? Que na questão de origem do tráfego Ou os locais de reprodução, né? Da onde que tá vindo? Tá dizendo que os vídeos sugeridos No meu caso aqui, eu tenho 22% das pessoas que encontram o meu canal São vídeos sugeridos 22% de visualizações, tá? Isso você encontra lá no teu Analytics Origem do Tráfego Não dispositivo, nem locais de reprodução Porque o que que acontece? Da onde que a pessoa viu meu vídeo? Ela viu direto pesquisando no YouTube Ou ela viu no vídeo sugerido? Então era isso que ele tá reclamando Que agora o YouTube simplesmente tá colocando vídeos sugeridos Que é esse cara aqui, ó Que entra aqui como recomendado Recomendado, recomendado, recomendado E simplesmente Entra por aqui E é assim que funciona Só que como que esse vídeo aqui Entra aqui em vídeos, né? Primeiro, pelo título Segundo, por ter algo em comum com o seu canal Ou com o vídeo que você tá fazendo Tá? Por exemplo Aqui eu tenho um vídeo meu Né? Ele vai entrar aqui O próximo seria o vídeo do meu próprio canal Ah, e aqui um vídeo Cara, nem conheço esse sidão dos games Não conheço o Geek Tank Não conheço ninguém desse diabo aqui Entendeu? E de volta aqui Volta lá embaixo Vídeos meus, né? Eu acabei colocando algo Nos meus vídeos aqui Que é um código Né? No caso No último Nas últimas linhas aqui Ou colocando informação aqui Só pra eu ser identificado E todos os vídeos meus Pegarem o algoritmo E simplesmente Mostrar isso, tá? Mas o que que acontece? É... Simplesmente não deu certo Porque aparece ainda Vídeos das outras pessoas Eu gostaria que Quando a pessoa estivesse assistindo meus vídeos Aparecesse aqui Recomendado Só vídeos meus Mas não acontece Ou no mínimo Vídeo do canal Que a pessoa está inscrita Certo? Mas de novo Isso não acontece E é exatamente isso Que o PewDiePie tá reclamando Tá? Que aqui Aparece um monte de vídeo Whatever Ou virais Que tenha um pouco a ver Com vídeos que você já assistiu Ou com o título Do seu vídeo Provavelmente Certo? Então é bem complicado Você entender o que o YouTube Tá fazendo E é isso que ele criticou Então o que que ele fez? Ele criou esse vídeo viral Que ele não vai deletar o canal Nem nada Ou até ele falou Ó, vou começar com um canal novo Com outro nome Enfim Se ele continuar postando E fazendo isso É óbvio que daqui a pouco Vai ter muitas pessoas Fazendo a mesma coisa Tá? Então assim 28% das visualizações desse mês Cara Só eram vídeos que vieram Daquela bandeja ali Pra mim é bom É e não é Né? Porque seria interessante Se a pessoa pesquisasse no YouTube Aí você clica aqui E você vê O que que ela pesquisou no YouTube Né? Star Citizen Legend Online TutopP Chuteira Etc Aí você tem aqui Uma média Né? 2% vem disso 2% daqui Se eu clicar aqui Espero que ele regule Ó Mas é isso que as pessoas vieram Né? Dentre outras Ó Procurando outras coisas aqui Então você sabe O que que a pessoa Tava procurando Analisando isso daqui E qual seria teu foco Né? Da pesquisa do YouTube E os vídeos sugeridos Você vai clicar aqui de novo E vai verificar aqui Né? Qual foi o vídeo sugerido Eu posso ver aqui Que realmente Alguns vídeos É Sugeridos ali Estavam em vídeos meus E outros não Simplesmente a pessoa Tava assistindo um vídeo meu E olhou ali Ou foi simplesmente automático Né? Na questão da visualizações Aqui Só que o que que acontece Se a pessoa foi automático Cai o tempo em minutos Ou seja Cada vídeo Se eu for pesquisar aqui Quanto tempo a pessoa viu Em minutos Cara Olha lá Visualização média 2 minutos a pessoa viu Entendeu? 3 minutos Sabe? A pessoa assistiu e já saiu fora Ou deixou no automático E whatever Sabe? Então você tem a dualização média Isso infelizmente é um pouco ruim Se eu pegar do mês passado Né? Explicando isso ali O que que aconteceu? Mês passado eu tive 15 mil visualizações E eu fico pensando Cara Por que que eu não tive mais Visualização? Porque teve um tempo Que eu falei Cara Eu fiz lá um viral Que foi do TutuApp E nossa cara Deu muita visualização Sério Meu canal Chegou a ter 500 mil viewers Cara Só Daquele vídeo Sabe? E eu falei Cara Agora eu parei de divulgar o vídeo Por que que as pessoas não encontram mais isso? Entendeu? E eu não sei explicar Mas Com base nesse teste Que o que o Europay fez ali De excluir o canal Simplesmente O que que aconteceu? Ele acabou descobrindo que As pessoas não acham mais Pesquisando no Youtube Ou encontram Porque já são inscritos Entendeu? Que nem seria aqui Canais do Youtube Nem sei porque A pessoa Veio aqui Ou seja Esse canais do Youtube aqui Realmente Só 1,2% Ou seja 360 Eu tenho 2.600 inscritos Então o que que acontece? Dos canais do Youtube Só 1,2% Veio assistir Que são Pessoas do meu próprio canal Entendeu? Ou seja Tivemos 290 pessoas Do próprio canal Que é show O do oficial Que assistiu o vídeo E pronto E do novo Dois minutos e médio Entendeu? De todos os outros vídeos Que eu tive Sabe? Então Esse é o problema Que ele tá Acusando ali Que o Youtube Tá fazendo Pra quem Digamos Não entendeu E até eu não tinha Entendido No começo Eu fui lá Deixei um texto Pra ele E pro Gameplay RJ Ele vai excluir o canal? Eu acho que ele não vai excluir Ele só Falou ali Que fez um teste Né? Então Eu achei Isso assim Bem complicado Até se eu quiser Pegar aqui Um mês retrasado Mas Isso vai dar Um vídeo muito grande Então infelizmente Deem uma olhada Na questão Da origem do tráfego Vocês que tem canal Com 5 mil 10 mil 15 mil inscritos Né? Acima de mil inscritos E vocês vão verificar Que simplesmente Você tem Quase 30% No meu caso aqui é pouco Mas ele tava lá Com 30% Em vídeos sugeridos Ou seja A pessoa não tá Indo pro canal Que nem acontece aqui Que é canais do Youtube Ou seja A pessoa foi no canal E achou Simplesmente O Youtube tá Pegando mais Sugestões E nisso As pessoas não estão mais Vendo quando Que você posta vídeo Então pra você saber Quando vai ter vídeo novo Em cada canal Que você é inscrito E até outro problema Que ele apontou Que ele tava se Desinscrevendo De outros canais Aí eu já não sei Cara Entendeu? Por que que as pessoas Estão Simplesmente Deixando o canal Ou Continuando dentro Do canal Tá? Eu sei que Nos últimos dias Aqui Existem pessoas Que param De realmente assistir vídeo Que não comentam mais Nos últimos vídeos Que eu postei Tá? Medindo por mim Eu sei que realmente As pessoas vão Saindo fora Mas Simplesmente Aqui ó Desse mês Do mês 12 Eu já comecei na negativa Eu tive só 3 inscritos E 10 Mas por que que esses 10 inscritos Por que que eles saíram Do canal? Talvez eles vieram De outros canais Que nem aqui ó O cara da Índia Sei lá Da onde que o cara Do único cara Se inscreveu Do Brasil Beleza 11 brasileiros Simplesmente saíram Nesse meio período Dia 2 Então saiu 8 Mas eu não sei Se esse cara Realmente saiu do canal Porque meu conteúdo É ruim Porque eu não posto Mais conteúdo Ou se o conteúdo É dele é de interesse O que eu sei É que realmente Sempre tem uma limpa Por mês Do que acontece No Youtube Porque a pessoa Fica inativa A pessoa Não entra mais Durante 30 dias Ou seja Eu ganhei 95 inscritos No mês passado No mês passado E eu perdi Metade Mais da metade 58 inscritos Aí você fica assim Caramba né Saiu tanto inscrito Assim do canal Ou será que ficou Muita gente Sem acessar o canal E foi perdendo A pessoa Se inscreve Por causa de um vídeo Que eu postei Há 3 meses atrás E não se inscreve mais Entendeu Não acompanha Outros vídeos Novos do canal Então isso realmente Acontece para qualquer Canal a nível E proporção Ou seja Eu ganho 200 inscritos Quer dizer Ganho 150 134 Perco 58 Isso vai sendo Recorrente Entendeu Se eu pegar aqui No último trimestre É sempre a metade Ou seja Você tem que Ganhar o dobro De inscritos Mas eu acredito Que a questão Seja por questões De inscrição Por questão Que a pessoa gosta Ou não Aqui foi a época Que eu conseguia fazer Os vídeos De Pokémon GO E etc Mas enfim Era mais isso Que eu queria explicar Para vocês Então todo mundo Ganha e perde inscritos Proporcionalmente Falando Claro que você não vai Perder tantos inscritos Porque sempre tem Aquela porcentagem Aquela margem de erro Entendeu Mas aí está O tanto de inscritos Que eu consegui Em 2016 Inteiro Eu agradeço Todo mundo Ou seja Já era para o meu canal Ter 3 mil inscritos Mas Desses 3 mil Foi Né 772 Aí Simplesmente Saíram do canal Sabe lá Deus Por que motivo E muitos Saíram do canal Simplesmente É Porque Não gostaram Do conteúdo Ou Porque simplesmente A pessoa Não está mais Acessando o youtube Com aquela conta Ou contas Fakes E etc E etc O que é bem Ruim na verdade Então Fazer o que Paciência Um ano de canal Agradeço Aí também E bola para frente Vamos ver Eu da última vez Com o meu último canal Eu demorei 3, 4 anos Para conseguir 5 mil inscritos E dessa vez Em um ano Eu já tinha 2.600 inscritos Que é o que acontece Mas Fazer o que Paciência Era isso O vídeo de hoje Desculpa Essa pequena Situação Vamos colocar aqui O mês de dezembro De volta E agora Eu nem sei Com quantos inscritos Eu estou Sua receita estimada Blá 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 Não sei Com quantos inscritos Eu estou Mas enfim Acho que aqui no painel Eu vou conseguir Ou aqui Estou com 2.600 Enfim Porque esse número Está oscilando Estava com 2.580 Ontem Daí hoje Subiu Daí desce Etc Então quem gostou Já sabe o que fazer Curta e compartilhe Se inscreve no canal Esse daqui Era o que eu queria Explicar para vocês E bola para frente Né galera Certo Forte abraço Para todo mundo E fui